Estou de volta e agora a gente vai ler do enunciado 1 até o enunciado 10 do Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Isso que tem previsão expressa no edital de Minas Gerais para a primeira fase, segunda fase e prova oral. Nós estamos aqui no site croimg.org.br. Se ligou? Então vamos embora. Número 1. Compra e venda com alienação fiduciária. Exigência das certidões de feio. Não tem nada a ver com a sua sogra, não tem nada a ver com o seu amigo, tá? Vamos ver quais são essas certidões de feio aqui. Olha só. Não é necessária a apresentação das certidões de feio. De feitos ajuizados relacionados ao comprador barra devedor, devendo ser apresentadas apenas as certidões do vendedor, caso não tenham sido expressamente dispensadas. Olha só. Não é necessária a apresentação das certidões de feitos ajuizados relacionadas ao comprador barra devedor, devendo ser apresentadas apenas as certidões do vendedor, caso não tenham sido expressamente dispensadas. Ok? Vamos ver a justificativa. O legal é que tem justificativa. Muito legal mesmo. Aliás, já vi várias vezes essas certidões sendo exigidas. Acho um descalabro. Sei que algumas pessoas talvez não concordem, mas eu particularmente acho que está certinho esse enunciado aqui. Olha só. Justificativa. A dispensa de apresentação das certidões de feitos ajuizados em nome do comprador barra devedor justifica-se por se tratar de aquisição com oneração sucessiva em ato contínuo no mesmo instrumento. Ou seja, o ato de alienação fiduciária ocorre no mesmo momento da aquisição da propriedade. Então, volta aqui. Olha pra mim. Volta aqui. Compra e venda com alienação fiduciária. Não esqueça do tema. Compra e venda com alienação fiduciária é a exigência das certidões de feitos. Então, a dispensa de apresentação das certidões de feitos ajuizados em nome do comprador devedor justifica-se por se tratar de aquisição com oneração sucessiva em ato contínuo no mesmo instrumento. Ou seja, o ato de alienação fiduciária ocorre no mesmo momento da aquisição da propriedade. Ok? Tudo bem? Se liga, porque se cair, você já acerta. Número 2. Tema qualificação em geral. Contrato particular com força de escritura pública. Certidões de feitos a J. Nos contratos particulares com força de escritura pública, a mera declaração da dispensa das certidões de feitos ajuizados e de quitação do IPTU, previstos no decreto 93.240, atende aos requisitos do artigo 780, capto e parágrafo 1º do Código de Normas. Então, ó, nos contratos particulares com força de escritura pública, pensando naqueles contratos, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, da Caixa, né? Nos contratos particulares com força de escritura pública, a mera declaração da dispensa das certidões de feitos ajuizados e de quitação do IPTU, previstos no decreto 93.240, atende aos requisitos do 780, capto e parágrafo 1º do Código de Normas mineiro. Justificativo, senhores! O Código de Normas do artigo 160, inciso 2 e 5, parágrafo 1º, combinado com o artigo 780, capto e parágrafo 1º, faculta a apresentação ou a dispensa das certidões de feitos ajuizados e de quitação do IPTU. Em razão da diversidade da redação das cláusulas contratuais, elaboradas pelas instituições financeiras, o presente é anunciado a objetiva patronizar o entendimento, facilitando o acesso ao registro e efetivando o direito à moradia e o princípio constitucional da função social da propriedade. Bem bacana, né, pessoal? Olha só que interessante. O Código de Normas do artigo 160, faculta a apresentação ou então a dispensa das certidões de feitos e de quitação do IPTU. Em razão da diversidade da redação das cláusulas contratuais, elaboradas pelas instituições financeiras, Caixa, Banco do Brasil, sei lá o quê, o presente é anunciado o objetivo só patronizar o entendimento, facilitando o acesso ao registro e efetivando o direito à moradia e o princípio constitucional da função social da propriedade. Pode subir? Tem uma qualificação em geral. do contrato particular com força de escritura pública. Reconhecimento de firma. Não é necessário reconhecimento de firma de nenhuma das partes quando o contrato particular com força de escritura pública for celebrado com intervenção de quaisquer das entidades relacionadas no artigo 763, parágrafo 1º do Código de Normas, ainda que o contrato não seja enquadrado no âmbito do SFH. De novo, não é necessário reconhecimento de firma de nenhuma das partes quando o contrato particular com força de escritura pública for celebrado com intervenção de quaisquer das entidades relacionadas no 763, parágrafo 1º do Código de Normas, ainda que o contrato não seja enquadrado no âmbito do SFH. Justificativa, senhores? Em razão da existência de dúvida quanto à abrangência do dispositivo legal, fica esclarecido que tanto contratos vinculados ao SFH quanto ao sistema financeiro imobiliário não precisam de reconhecimento de firma, artigo 221, inciso 2 da Lei nº 6.015. Legal, né? Tem uma qualificação em geral. Quarto, qualificação registral subjetiva, averbação de inserção ou retificação. Será feita apenas uma averbação por pessoa ou por casal para inserir ou retificar o nome, identidade e CPF do proprietário ou cônjuge em atendimento ao artigo 1770 do Código de Normas. Dois, averbando-se em ato autônomo a certidão de casamento. O protocolo deve ser único por requerimento. Legal, vamos ler de novo, né? A letra não ficou tão legal. Olha lá. Será feita apenas uma averbação por pessoa ou por casal para inserir ou retificar o nome, identidade e CPF do proprietário ou cônjuge em atendimento ao artigo 770 do Código de Normas, averbando-se em ato autônomo a certidão de casamento. Dois, o protocolo deve ser único por requerimento. Tudo bem. Justificativa. Considerando-se a existência de práticas distintas relacionadas às averbações de inserção ou retificação de dados em diversas serventias, com a realização de número excessivo de averbações, o presente enunciado visa a padronização da forma de se proceder às averbações para o cumprimento do artigo 770 do Código de Normas. Ok? Cinco. Qualificação registral subjetiva registro do Pacto Antenupcial. O registro do Pacto Antenupcial, livro 3, a averbação da certidão de casamento, livro 3, e a averbação do Pacto, livro 2, serão feitas em atos diversos. A escritura de Pacto Antenupcial e a certidão de casamento deverão ser apresentadas em conjunto, e a prática dos respectivos atos de registro e averbação depende de requerimento que será objeto de protocolo único. Então, justificativa. Padronização quanto aos atos a serem praticados em decorrência de apresentação de escritura de Pacto Antenupcial e quanto ao seu protocolo. Vou voltar e ler de novo. Olha só. O registro do Pacto Antenupcial, que vai ser no livro 3, a averbação da certidão de casamento, livro 3, e a averbação do Pacto, que será feito no livro 3, 2. Olha só. O registro do Pacto é no livro 3. A averbação do Pacto é no livro 2. A averbação da certidão de casamento é no livro 3. Serão feitos em atos diversos. Ok? Vai ser feito em atos diversos. A escritura de Pacto Antenupcial e a certidão de casamento deverão ser apresentadas em conjunto. Então, ó. Registro do Pacto, a averbação da certidão de casamento e a averbação do Pacto serão feitos em atos diversos. Agora, a segunda informação. Escritura de Pacto Antenupcial e a certidão de casamento deverão ser apresentadas em conjunto. E a prática dos respectivos atos de registro e a averbação depende de requerimento, que será objeto de protocolo único. Ok? Então, a escritura do Pacto e a certidão de casamento deverão ser apresentadas em conjunto. Aqueles ali, separados. Vai. Seis. Tem uma qualificação em geral. Qualificação registral subjetiva e título judicial. As averbações de inserção ou retificação de dados pessoais carteira de identidade, CPF, do proprietário ou cônjuge de alterações de estado civil e de remissão ao Pacto Antenupcial a serem feitas com base em documentos que integram o título judicial devem ser praticadas sob o mesmo protocolo deste. Será feita apenas uma averbação por pessoa ou por casal para inserir ou retificar nome, identidade e CPF do proprietário ou cônjuge em atendimento ao artigo 770 do Código de Normas, averbando-se em ato autônomo a certidão de casamento. Tem muito a ver com o que nós já tínhamos lido lá em cima, né? Justificativa. Considerando-se a existência de práticas distintas relacionadas às averbações de inserção de averbações, o presente anunciado visa a padronização da forma de se proceder às averbações para o cumprimento do 770 do Código de Normas. Tema 7. Qualificação em geral. Alienação de parte ideal de imóvel rural. Essa é boa. Então, na interpretação do CAPT do artigo 172 do Código de Normas, considerar-se-á a área total do imóvel para verificação do módulo mínimo de fracionamento e não a área da parte ideal transmitida, devendo, contudo, ser observado o disposto no parágrafo único do citado artigo quanto à ocupação irregular do solo. Então, olha só. Na interpretação do CAPT do artigo 172 do Código de Normas, que eu recomendo você ler para entender o contexto, considerar-se-á a área total do imóvel para verificação do módulo mínimo de fracionamento e não a área da parte ideal transmitida, devendo, contudo, ser observado o disposto no parágrafo único do artigo 172 quanto à ocupação irregular do solo. Beleza? A justificativa é a interpretação diversa e viabilizaria a aquisição em condomínio geral prevista no Código Civil. Tema 8. Anunciado 8. Certidão de interterro da matrícula praja e validade. A certidão de interterro da matrícula requisito documental inerente à lavratura de escritura tem prazo de validade de 30 dias, tal como a certidão de anos reais e de ações reais e pessoais repersecutórias. Justificativa para estabelecer isso é em razão da ausência de prazo de validade expresso no inciso 3 do artigo 160 do Código de Normas, deve-se por analogia aplicar o prazo das demais certidões imobiliárias previsto no inciso 4 do mesmo artigo. Então, prazo da certidão de interterro, 30 dias. Sobe. Tema 9. Qualificação do espólio. Na qualificação do espólio, são suficientes o nome e CPF do decujos, caso ausentes os demais dados do título. De novo. Na qualificação do espólio, são suficientes o nome e o CPF do decujos, caso ausentes os demais dados do título. A justificativa é a seguinte, em se tratar de espólio de uma universalidade de bens, é desnecessária a atribuição de qualquer outro tipo de qualificação, como domicílio, profissão e estado civil. Então, basta você colocar no espólio, nome e CPF do decujos. Nome e CPF do decujos. Caso ausentes os demais dados do título. Então, tratando dessa universalidade, é desnecessária a atribuição de qualquer outro tipo de qualificação, como domicílio, profissão e estado civil. É muito interessante olhar isso aí, né? Poderia errar isso aí. 10. Extremação. Requisitos. São requisitos para o registro da extremação. Olha o tanto aí, vai até a letra G. Quais são os requisitos para a extremação? Caracterização de situação registral de propriedade, idealmente fracionada, condomínio geral. B. Existência de ocupação consolidada e localizada. C. Respeito à área mínima do lote urbano ou da fração mínima de parcelamento, no caso de imóveis rurais. D. Anuência dos confrontantes, sejam ou não condôminos. E. Comprovação de ocupação retroativa, 5 ou 10 anos. Identificação da fração a ser individualizada, conforme a lei de registros públicos. E. No caso dos imóveis urbanos, também aprovação do parcelamento do solo pelo município. Justificativa é a inteligência dos capítulos 3 e 10 do título 11 do livro 7 do Código de Nóveis. Ok? Então essa foi a leitura dos 10 primeiros enunciados do Corim de Minas Gerais. Beijo no coração e lembre-se de fazer o que ninguém está fazendo para você ter o resultado que ninguém está tendo. Beijo no coração e tamo junto e vai que dá!